Será que eu realmente preciso utilizar o Whey Protein pra ter resultado? Tem que utilizar o Whey Protein ali depois do treino pra eu ganhar massa muscular, pra eu emagrecer? Será que tem diferença nos Whey Protein também pra emagrecer ou pra ganhar massa muscular? Quer saber respeito disso? Segue o vídeo aí! Quer ser meu aluno de treinamento de dieta suplementação montada especificamente pra você em qualquer lugar do Brasil? Clica no primeiro link da descrição e conheça um pouquinho mais a consultoria online. Vamos lá então, galera! Será que eu preciso utilizar o Whey Protein pra ter resultados? Tanto pra ganho de massa muscular quanto pra emagrecimento? Primeiramente, vamos esclarecer uma coisa que geralmente as pessoas têm dúvida em questão dos tipos de Whey Protein que vai ajudar pra emagrecer ou vai ajudar pra ganhar massa muscular. Isso não tem nada a ver, galera! Whey Protein é a proteína, assim como você consegue ela por meio dos alimentos, só que ela está em pó, a absorção é mais rápida dependendo do tipo de Whey que você utiliza e você pode utilizar qualquer tipo de Whey Protein que vai ajudar no ganho de massa muscular no emagrecimento junto com o resto da sua refeição e do seu treino, é claro, beleza? Então o Whey Concentrado é pra quem quer ganhar massa muscular e o Whey Isolado é pra quem quer emagrecer? Nada a ver! A diferença é, o Whey Concentrado tem a absorção um pouquinho mais lenta, mas vai fazer a síntese muscular do mesmo jeito e tem lactose. Então pessoas que tem problema com lactose tem que utilizar o Whey Isolado que não vai ter a lactose, beleza? E o Whey Hidrolisado ele é pré-digerido pra você. Então tem pessoas que tem problema pra metabolizar os alimentos ou as proteínas aí por meio de alimento. Então às vezes ela não consegue digerir tudo e ela perde uma boa parte da absorção. Então esse tipo de pessoa tem que utilizar o Hidrolisado pra conseguir absorver tudo, porque praticamente tá mastigado pra pessoa. Então essa é a diferença. Mas se você quer ganhar massa muscular ou você quer emagrecer, independente disso, se você não tem nenhum problema de saúde, utiliza o Concentrado, tá? Que vai fazer a síntese muscular do mesmo jeito. Todo Whey Protein tem carboidrato e isso até ajuda na absorção, mas é pouco, galera. Se você vai comprar um Whey Concentrado tem 8, 10 gramas no máximo de carboidrato. É pouco, beleza? Então você pode utilizar mesmo que você queira emagrecer. O que vai fazer você engordar ou não é o resto da sua alimentação. Você não fazer o déficit calórico, é comer menos do que você gasta e tudo mais. Mas esclarecendo esse ponto, galera, será que eu preciso utilizar o Whey? Eu escuto muitas vezes na academia a pessoa falando assim, Ah, mas eu tô desanimado de treinar porque eu não tô com Whey Protein, eu tô sem dinheiro pra comprar e não vai ter resultado. Não tem nada a ver isso, galera. Como eu falei no começo do vídeo, o Whey Protein é a proteína, assim como dos alimentos. Você precisa de uma quantidade de proteína mais ou menos 2 gramas por quilo corporal. Você pesa 70 quilos, você precisa de 140 gramas de proteína durante o dia. Se você comer 140 gramas de proteína nos alimentos que você vai comer, beleza, você não precisa de Whey Protein. O Whey Protein é simplesmente pra você bater a quantidade. E como o dia é corrido e às vezes você não consegue comer, levar um monte de marmita no trabalho, às vezes você não pode sair pra comer, só tem aqueles horários específicos, você não consegue. E o Whey Protein é mais prático. Você coloca o tanto ali, coloca numa coqueteleira, coloca água e toma. 2 minutos você fez isso. Então a praticidade de um Whey Protein o faz ele muito famoso, porque a maioria das pessoas não conseguem comer a quantidade que precisa. E o Whey Protein vai te facilitar a fazer isso. Mas se você consegue comer toda a quantidade que você precisa durante o dia, você não precisa utilizar o Whey Protein. O Whey Protein é simplesmente pra ajudar você, o que você não consegue comer, você utiliza no Whey Protein. Ele não é milagroso, galera. É alimentação. Do mesmo modo, se você utiliza o Whey Protein depois do treino ou em qualquer horário do dia, mas você não bate a quantidade de proteínas que você precisa durante o dia, você gastou 200, 300 reais e jogou fora. Porque o importante é bater a quantidade de proteína que você precisa durante o dia. Resumindo, galera. Você não precisa de Whey Protein pra ganhar massa muscular ou pra emagrecer. E os tipos de Whey Protein também não tem essa diferença. O que realmente vai fazer a diferença é a intensidade que você tem no treinamento e fazer o déficit calórico se você quer emagrecer, quer comer menos do que você gasta. E se você quer ganhar músculos ou aumentar de peso, você tem que comer mais do que você gasta. Independente se você utiliza o Whey ou não. Ele só vai te ajudar a bater a quantidade de proteína que você precisa durante o dia. Então é isso aí, galera. Espero que tenham gostado do vídeo. Não esqueça de deixar o like, se inscrever no canal se não é inscrito ainda. Compartilha com seus amigos que eu tenho certeza que muitos têm essa dúvida. E me sigam nas outras redes sociais. Tem muito conteúdo exclusivo. No TikTok agora eu faço vídeos de 15 segundos esclarecendo muitas perguntas que vocês fazem aqui. Então me sigam lá pra não perder nada, beleza? Então é isso aí. Valeu. Até a próxima. Fui.